Precisamos conversar sobre Elden Ring, mano, a gente sabe que tá chegando a DLC, como vocês podem imaginar, eu tô mega ansioso Eu imagino que você do outro lado aí também tá, não é à toa que você clicou nesse vídeo, você sabe que eu não tô jogando ainda Tá muito longe, né? Mas você também tá curioso, e mais do que isso, eu acho que a gente tem que se preparar pra essa DLC, né? Alinhar expectativas, é óbvio que eu vou cobrir tudo aqui, eu não sei se faz sentido eu fazer um guia da DLC, né? Mas a gente vai conversar de acordo com o que eu for jogando e for sentindo as necessidades, for sentindo as dúvidas de vocês, né? Mas uma coisa é fato, eu já posso falar agora, e eu tenho certeza que você já tem um pouco de noção disso, a gente precisa se preparar para a DLC, tá? Normalmente, jogos da From, quando tem algum conteúdo de DLC, ele é uma expansão do meio do jogo, né? Então a gente deve ter um início igual e o fim do jogo igual, mas uma expansão do meio do jogo, talvez até com um outro final, aí é outra história Mas eu acho que eles não vão mexer, obviamente, naquela base que já existe de Elden Ring, eles vão acrescentar conteúdo Alguns vazamentos já mostram que realmente vai ser uma nova área do mapa, né? Então a gente vai ter como acessar essa área ali, vai ser uma expansão dele, então a gente vai conseguir entrar nessa área e desbravar ali todos os mistérios da DLC E aí deve, obviamente, vir equipamentos novos, armaduras, summons, todas aquelas mecânicas que a gente já tá acostumado Mas aí é a pergunta, como que a gente se prepara para essa DLC de Elden Ring? Eu acredito que a melhor maneira é a gente preparar um novo personagem agora, tá? Então se você já tem o jogo, eu acho que é um bom momento para você recomeçar a jogar, tá? Para jogar tranquilo, para jogar com calma, para curtir todos os finais de semana até lá Eu sei que tem muito jogo, sei que tá saindo jogo competitivo, tem jogo live service que tá saindo novidade, né? Diablo tá aí, Destiny tá chegando DLC 9, então, de novo, filtra bem o que você quer jogar, que é isso que eu vou fazer, né? Eu tenho várias coberturas que eu tenho que trazer aqui no canal, então precisa ter uma gameplay boa de X Defiant Que não acontece se eu não treinar, tem que ter o conteúdo de Destiny, que eu tô super engajado aqui também Então eu preciso grindar, preciso fazer essas coisas Então, o Diablo, o Diablo é o que eu preciso dedicar tempo para conseguir terminar tudo que eu tô comprometido a terminar nessa Season Então eu, mas eu trabalho com isso, né, manos? Então, de novo, eu tenho mais tempo para diversificar o meu tempo entre os jogos, né? Você que, às vezes, tem um trampo externo, tem que estudar, tem, mano, enfim, outras várias coisas Eu tenho, né, essa vantagem de tempo, por isso que, obviamente, eu sempre digo aqui que a minha base de conteúdo É usar todo o tempo que eu tenho para isso, para facilitar o seu tempo, né? Para que você consiga ter uma experiência melhor de jogo, né? Então, só o que eu posso dizer aqui é, organize o seu tempo e já comece desde já a jogar Porque, como a gente sabe, Elden Ring tem muito conteúdo A gente não sabe o nível que vai chegar Então, o que eu recomendo, né, que você vai precisar para acessar esse conteúdo Então, o que eu recomendo e o que eu vou fazer? Crie um personagem novo agora, ou talvez você esteja, sei lá, no meio do jogo, também funciona Termine o jogo com esse um personagem Não inicie um New Game Plus, tá? Eu acho que esse é o grande ponto Não inicie um New Game Plus Por quê? Porque o New Game Plus vai te jogar novamente para o começo A gente não sabe a que altura do jogo que o conteúdo da DLC vai estar disponível E a gente ainda não sabe a dificuldade do conteúdo da DLC, tá? Então, se você dá um New Game Plus, pode ser que quando você chegue nessa altura da DLC Ali no mid-game com o seu personagem de novo Você não tenha o que é necessário para fazer essa DLC Então, mano, chega ali muito perto de zerar Talvez eu acho que vale até a pena você zerar o jogo Mas não iniciar o New Game Plus ali Ficar perto do último boss Recua, faz tudo o que você conseguir Monta uma build legal para você estar preparado para essa nova área Se possível, grind todos os atributos, tá bom? Eu sei que tem o respect e tudo Mas porque a gente não sabe ainda os equipamentos que vão ter, né? Então, às vezes a arma mais legal dessa DLC é escalável com inteligência Mas você fez um personagem com destreza e fé, tá ligado? Então, isso que fica mais complicado, tá? Então, o que eu vou fazer a partir de agora é isso Eu vou criar um novo personagem Meu personagem deve ser baseado em destreza e fé Porque eu já tenho um em inteligência e força, né? Prontinho lá Então, eu já vou deixar aquele de inteligência e força E vou também agora fazer o personagem de destreza e fé E com esses dois personagens eu vou explorar a DLC de novo Por conta da vantagem que eu tenho de tempo Eu vou tentar trazer, por exemplo, os equipamentos As builds, tudo isso conforme eu explorar essa nova área do mapa, né? A DLC tem uma previsão de 80 horas pra você fazer 100% dela, né? Então, quanto mais a gente se preparar Melhor a gente vai conseguir desfrutar da DLC do Elden Ring Cara, tô muito feliz, eu imagino que vocês também E já me comprometo aqui com o conteúdo que eu vou produzir nessa DLC Tá bom? Testar todos os equipamentos, fazer todo esse processo Uma pergunta agora pra finalizar esse vídeo é Querem pro conteúdo agora? Porque eu vou jogar em off, né? Vou jogar esse personagem de, como eu falei, destreza e fé Vou escalar esse personagem Vou pegar os melhores equipamentos Vou montar uma build mais planejada, na verdade Não vou pegar tudo, de novo, eu não acho que tenha necessidade Eu vou montar uma build, planejar os equipamentos que eu vou pegar Focar neles E aí eu vou ter dois personagens prontos pra aderecer Mas quero saber se vocês querem que eu registre isso aqui Se você tem interesse de um segundo personagem E se você, por acaso, estiver começando agora no Elden Ring Se você for um novo jogador de Elden Ring Tem um link aí pra minha playlist do meu guia Até hoje, ela tá super atualizada, tá? Não envelheceu Esses dias eu tava assistindo, inclusive Porque eu fui passar de uma parte com um terceiro personagem aleatório lá E eu não lembrava Eu tive que voltar no meu guia pra assistir ele E fazer da melhor maneira possível Então o guia tá muito bom Vai aparecer aí na tela no final do vídeo, fechou? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo carinho E vem em mim Elden Ring É nóis, um beijo, tamo junto e tchau